A Imagem Viva Vertendo gotas de um só risco Desalinhada tensão A Porção de Força É algo de tão menor Sentir amargo, espelhado Conversor de alma em papel A Teutinta transformou-se Disfarce, cobrindo a pele Calada grita, único grito Bastante para me ver nele A Porção de Força É algo de tão menor Sentir amargo, espelhado Conversor de alma em papel A Teutinta transformou-se Comferência, a alma em papel Comferência, a alma em papel Comferência, a alma em papel A alma em papel 看 Fale